Ele é franco, amigo, sincero, mas ele não quer apenas um tempo contigo. Ele quer estar ao seu lado sempre, porque ele escolheu você para se unir, para se casar e para formar um lar. E eu vejo uma linda história de amor começando entre você e ele. Ele, alguém vai chegar e sendo usado por Deus, vai fazer você admirá-lo. E ele vai sutilmente pegar nas suas mãos, esse é o sinal, tá? Eu sei que já aconteceu na vida de uma mulher aqui, mas isso vai acontecer na vida de você que está orando pela pessoa certa. Ele vai pegar nas suas mãos de uma forma tão carinhosa, pode colocar aqui você que já aconteceu isso. Ele vai pegar nas suas mãos de forma tão carinhosa, pedindo para ser amigo, mas na verdade ele quer um relacionamento.